Agora o canal mais um Costa Verde, volta mais uma vez a Ilha Grande de Abraão, Angra do Geis Brasil pra te mostrar, sabe aquela falta de energia? Ó, estamos aqui na Vila do Abraão. Eles estão vendo uma operação de guerra com um gitacho, com geradores, são quatro mega geradores que a Enio mandou aqui pro Abraão. Agora a Enio está instalando geradores definitivos, tanto pra a Vila do Abraão, quanto pra Vila do Provetar. Tá aqui, ó, os geradores. Lembra a luta que foi pra ter os geradores? Olha o que chegou. Primeiro você também olha como é que tá o estado disso, né? Tá operando, não tá? Porque aqui a falta de energia é grande. Portão aberto. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, se entra uma criança aqui, olha isso daqui, ó. Isso aqui tá aberto, esse portão tá aberto. Ó, rede elétrica, iluminação e mais uma vez vem voltando energia no Abraão. Pico de luz e tudo mais. O que acontece aqui no Abraão e tão sonhado os geradores que prometeram, entende? E acredite, o portão tá aberto. Queremos perguntar ao secretário da Ilha Grande, o senhor Cazu, cadê o restante dos geradores? Vai ser sempre essa agonia, essa energia aqui, ó. Espaço aqui tem, ó. Espaço aqui tem, né? Essa estação aqui tá funcionando. Tem um gatinho dormindo ali, ó. Olha ele ali. Tá funcionando, não tá? O senhor Cazu, o secretário da Ilha Grande, quando vai sanar esse problema junto com a Enel? E os geradores que passaram aí, lembram dos geradores? Então eu vou te mostrar. Nada foi feito, nada. Continua o mesmo problema. Queria nos perguntar ao secretário da Ilha Grande, o senhor Cazu, cadê o restante dos geradores? Ó, estamos aqui na Vila do Abraão. Eles tão vendo uma operação de guerra com um didácio, com geradores. São quatro mega geradores que a Enel mandou aqui pro Abraão. Agora a Enel está instalando geradores definitivos. Tanto pra a Vila do Abraão, quanto pra Vila do Provetá. E aí, ó. Esse aqui. Esse aqui entra uma criança aqui, ó. Vou ter o pé, não vou entrar. Ó. Tá aberto isso daqui, ó. Uma criança entra aí dentro aí, o morador. Seguimos aqui o canal mais um e a novela de sempre. Os geradores da Ilha Grande, do Abraão. Que não vai atender só o Abraão. Aí tem Saco do Céu, tem outras praias, Abraãozinho. Seguimos. Esse é o canal mais um, Angra do Geis, Ilha Grande, Brasil.